Olá, amadas! Bem-vindas a mais um Estude a Bíblia Comigo. E hoje nós vamos estudar apenas um versículo da Bíblia. E claro que eu trouxe esse versículo pela proximidade que nós temos do Dia Internacional da Mulher. Então já fica de inspiração para você estudar esse versículo com as mulheres que você ministra na sua igreja, para sua edificação pessoal. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar poderosamente as nossas vidas com o estudo de hoje. Esse texto aqui foi tirado de Lucas capítulo 10, verso 39. Então nós vamos ficar com esse texto hoje para aprender algumas lições preciosas com essa mulher incrível. Nós vamos começar primeiro descobrindo mais alguns fatos sobre quem foi Maria, quem era essa Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Nós vamos pontuar aqui algumas observações sobre essa mulher e é assim que nós vamos começar o nosso estudo de hoje. Eu destaquei aqui três observações sobre Maria. João 12, 3. Destaquei que ela era a irmã de Lázaro e Marta e que ela morava em Betânia. Para a gente lembrar o que João fala acerca dessa Maria, nós vamos observar o capítulo 12 e o versículo 3 que diz o seguinte Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. A gente conhece bastante esse episódio, inclusive todos os evangelhos narram esse episódio, mas João é o único que identifica a Maria como a irmã de Lázaro. E temos que ter o cuidado de não confundir essa Maria com a pecadora que unge os pés de Jesus. São mulheres distintas. Uma coisa que nós podemos acrescentar na nossa descoberta era algo acerca de onde Maria morava. Ela morava em Betânia. O que podemos saber sobre a cidade de Betânia? Vamos pesquisar e registrar no nosso estudo. Ao estudarmos sobre Betânia, descobrimos que ela era uma vila, uma aldeia, que ficava com 3 quilômetros aproximadamente de distância de Jerusalém. Por isso normalmente o seu Jesus passava por Betânia quando ele estava a caminho de Jerusalém. Ele pousava em Betânia até porque ele tinha amigos nessa aldeia, nessa vila. Então Maria era uma mulher que morava em uma vila, tinha dois irmãos e foi capaz de um ato maravilhoso de adoração em relação ao Senhor. Agora vamos continuar o nosso estudo observando aqui esse versículo. Eu escolhi esse versículo porque eu dividi em 3 partes e é isso que eu quero estudar com você hoje. Nós observamos que Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Então aqui nós vamos pegar 3 partes. Nós vamos ver que ela ficou sentada, ela ficou sentada aos pés do Senhor e ela ouviu a palavra. E vamos extrair aqui 3 lições preciosas. Vamos começar focando em Maria estar sentada. O que nós podemos aprender com essa questão de Maria ficar sentada? Nós podemos destacar que o fato dela estar sentada é que ela escolheu o descanso. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de parar e descansar. Aquietar as agitações internas e externas que lutam dentro de nós. Ela sentou-se porque ela teve uma prioridade. Ela sabia o que era importante para ela naquele momento. E também o fato de estar sentada representa disponibilidade no coração de Maria. E é isso que nós vamos registrar agora. Observe quantas lições preciosas nós já podemos extrair desse versículo só observando o fato de que Maria ficou sentada. Ela escolheu o descanso. Eu e você precisamos aprender a parar e descansar. A aquietar as nossas agitações internas e externas que abafam tanto a voz do nosso Salvador em nossas vidas. Nós precisamos ter disponibilidade. Jesus está sempre pronto, amada, a nos ouvir, a estar conosco, a ter comunhão conosco. Mas isso depende da nossa disponibilidade, do nosso desejo de estar com Ele. Maria priorizou o que era mais importante naquele momento, que era estar com o Senhor. Nós precisamos entender que por mais atarefadas que sejamos, Quanto mais atarefada nós sejamos, mais precisamos priorizar Jesus nas nossas vidas. Então, esse primeiro texto já nos traz essa lição. Agora, nós vamos ver que ela não ficou sentada em qualquer lugar. Maria podia ter ficado sentada na porta da cozinha. Maria podia ter ficado sentada distante, bem longe. Nesse momento, a gente observa que além dela ficar sentada, ela estava sentada aos pés do Senhor. E o que eu e você podemos aprender com o fato de Maria estar sentada, mas aos pés do Senhor? Podemos fazer menção de uma referência em Atos 22, 3, que menciona que Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Isso significa que naquele tempo, o sentar-se aos pés era uma forma de aprender, de discipulado. As pessoas naquele tempo sentavam-se aos pés dos seus mestres para aprender com eles. Então, o fato de Maria estar sentada aos pés do Senhor, Além de demonstrar reverência, submissão, amor, Significa que Maria estava desejosa de aprender, de ser discipulada pelo seu mestre. E é isso que nós vamos registrar agora. Então, aqui nós observamos que Maria nos dá uma lição de amor, submissão e reverência em relação a Jesus. Que o fato dela estar sentada, que o fato dela ter priorizado esse tempo com o Senhor tinha um propósito. Ela queria ser discipulada pelo Mestre. Minha amada, quando nós escolhemos nos assentar aos pés do Senhor, Nós estamos escolhendo priorizar o mais importante na nossa vida e receber dele lições preciosas. Quando nós estamos juntas aqui fazendo esse estudo da palavra, Nós estamos escolhendo aprender aquilo que é mais importante. Nós estamos escolhendo aprender da palavra que nos dá vida. E é aqui que entra a terceira lição do nosso estudo de hoje. Maria senta aos pés do Senhor para ouvir a palavra. O verdadeiro discipulado só acontece quando estamos expostas à palavra do Senhor, à Bíblia, à verdadeira escritura. Nós sabemos que Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E o interessante é que Gálatas 3, 2 fala sobre fé no que ouviram. Vamos ver essa referência. Esse texto que acabamos de ler em Gálatas, o apóstolo Paulo menciona aos Gálatas que eles estavam recebendo o Espírito pela fé no que ouviram e não pela prática da lei. Maria, ao escolher ouvir a palavra, ela estava recebendo o verdadeiro discipulado pela fé. A fé em crer nas palavras que Jesus estava ministrando naquele momento. Sabemos que Maria quebra um protocolo, porque não era costume das mulheres assentar-se para ouvir os homens falando. Mas ela sabia que o homem ao qual ele estava sentado aos seus pés não era um homem qualquer. Era o Senhor, o Jesus, o Messias prometido, que tinha vindo para salvá-la e libertá-la dos seus pecados. Então Maria escolhe ouvir a palavra, ser discipulada pelo Mestre e aprender cada vez mais. Provavelmente essa ação de Maria, de tanto ouvir a palavra, promove no seu coração a ação de João 12, 3, onde ela faz a adoração extravagante, derramando sobre Jesus um nardo tão precioso aos olhos dos homens, mas que ela sabia que aquele a quem ela estava ungindo era muito mais precioso. Vamos fazer notas sobre esse trecho. Então aqui nós temos, o verdadeiro discipulado vem através do conhecimento e exposição da palavra. Jesus é o verbo que se fez carne. E aqui as referências que eu mencionei para vocês, Romanos 10, 17, Gálatas 3, 2 e João 1, 1, que é que fala que Jesus é o verbo. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Então amadas, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, que você possa aprender mais sobre as Mulheres da Bíblia. Se você não sabe, aqui no nosso canal nós já temos mais de 40 Mulheres da Bíblia estudadas. Então você pode acessar a nossa playlist 30 dias com as Mulheres da Bíblia, além da playlist Mulheres da Bíblia, que tem outras que não entraram nessa série. E se tem alguma Mulheres da Bíblia que você gostaria de ver aqui no canal, é só você deixar nos comentários. Que você possa ser poderosamente abençoada com o estudo de hoje, que você possa repassar esse estudo agora com a proximidade do Dia da Mulher para outras mulheres que você conhece e que vocês possam continuar crescendo juntas como mulheres segundo o coração de Deus. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!